Música Meninas, bom, hoje eu vim falar pra vocês sobre um outro modo de fazer misturinha, tá? Porque assim, muitas meninas moram em locais que não estão encontrando a termolina e o verniz craquelê. Então eu vou fazer uma segunda opção de misturinha, tá? Nós vamos usar cola, água oxigenada, volume 10 cremosa, álcool normal de limpeza, tá? A medida, um potinho, tá gente? A medida que você vai usar é o seguinte, são quatro medidas de cola, quatro medidas de álcool e duas medidas de água oxigenada. As medidas podem ser, pode ser colher, pode ser copo, pode ser o tanto que vocês quiserem, gente. Se quiser pouquinho, faz com colher, faz com medidinha, aqueles copinhos de xarope, tá? Se quiser bastante, eu vou fazer isso daqui, tá gente? Então é isso, vamos lá. Música Música Bom meninas, olha, misturei, tá? Como essa medida minha era muito grande, tá? Esse meu copinho era muito grande, eu coloquei o seguinte, eu coloquei duas de cola, duas de álcool e uma de água oxigenada, tá? Porque não ia caber aqui, ó, tá vendo? Não ia caber, quase encheu meu potinho, então, por esse motivo. Mas você pode fazer medida menor e você seguindo, sendo quatro medidas de cola, quatro de álcool e duas de oxigenada, beleza, tá? É só seguir esse procedimento. A sua misturinha já está pronta. É só você fechar o seu potinho, tá? Fecha ele e chacoalhe. E aí, tá pronto, gente. Geralmente, eu não espero descansar, eu já uso. Mas, se você quiser deixar descansar uns 30 minutos, né? Você pode deixar. A única diferença dessa daqui, pra outra de termolina, é que a outra é mais grossinha. Então, a outra eu usava uma camada, né? A minha outra receita, quem não viu, eu vou deixar o link aqui na tela pra você clicar e já vai lá pra esse vídeo, tá? E essa daqui é pra quem não tem, não tem, não tá encontrando, tá? A termolina, nem o verniz craquelê. Então, dá uma, é uma ótima misturinha também. A única diferença dessa misturinha pra outra é que você vai passar uma camada de base, vai esperar secar a folha, vai passar uma camada dessa misturinha, vai esperar secar e vai passar outra camada, tá bom? Que ela é mais fininha, ela é mais líquida, né? Ela é mais líquida, então você passa duas camadas dela. Aí, você pode esperar secar bem e pode imprimir a sua folha normal ou pode fazer suas rendas também. Então, gente, é isso, tá? Eu espero que vocês gostem. Essa misturinha aqui, ela derrete normal, tá? Derrete igual a outra, derrete com a base, com a acetona. E recomendo, gostei muito dela, tá bom? Um beijo pra vocês, meninas. E não se esqueça de se inscrever no canal, dá um joinha pra mim. Por favor, só peço a sua ajudinha de vocês. Se inscreva no canal e dá um joinha pra mim. Obrigada, um beijo, tchau!